Esquadrilha Viper... 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10... Rifle... 3... Fogtchew, agora... Fogtchew... Fala galerinha, eu sou o Maverick do grupo virtual Fire Operações, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Muito obrigado por estarem assistindo a mais este vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o modo Air to Ground com rockets e canhão. Primeiro vídeo do ano de 2021, quero aproveitar e agradecer a todos vocês pelo apoio durante esse ano que passou e desejar a todos um feliz ano novo, muita paz, muita saúde principalmente e muitos voos aí para todos vocês. Vamos lá, vamos começar com algumas configurações aqui, eu vou ajustar as luzes de bordo, senão a gente não consegue ler nada. Então vamos aqui ajustar as luzes e agora muito simples pessoal, nós vamos precisar aqui de algumas teclas que eu já até comentei nos vídeos anteriores. A primeira delas e mais importante, o Weapon System CMD Forward. Esta tecla, ela habilita o modo Air to Ground Pro Mirage 2000, através dela você consegue fazer com que o seu armamento possa ser utilizado. E a segunda tecla que eu preciso que vocês configurem também, chama-se CNM Neutral PCA Select. Essa tecla, ela faz na verdade um reset, então ou seja, você selecionou a arma, aí você vai entrar no modo Air to Ground, quando você der o REST, o CNM Neutral, o seu computador de bordo ele vai entender que você não está mais no modo Air to Ground e ele retorna à condição inicial, ok? Para você poder utilizar outro armamento. Então vamos supor que você faz um ataque com bombas e agora vai atacar com o modo Air to Air, por exemplo, você vai precisar dar o CNM Neutral. Para poder sair do modo Air to Ground, voltar à condição inicial e sim passar para o modo Air to Air, por exemplo. Mas não é o nosso caso aqui. Então vamos lá. Configuração muito simples. Mas primeiramente, vamos escolher aqui os nossos rockets. Ah, vamos fazer um ataque com rockets. Nós temos aqui duas opções, XT e INT. Por que essas duas? Porque eu tenho quatro pods de rockets. Eu tenho os internos e os externos. Uma coisa muito importante, pessoal, que vale ressaltar aqui, se vocês colocarem bombas e rockets misturado, eu não me recordo, mas eu acredito que o pod interno, ele não funciona. É uma limitação do Mirage 2000. Isso é uma limitação da aeronave. Então se vocês vão fazer um ataque com rockets, eu recomendo que levem apenas rockets. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pelos pods externos. Eu poderia marcar os dois, mas vamos economizar um pouco de limitação. Vou começar pelos pods externos. No nosso painel aqui de controle de armamentos, depois das últimas revisões do Mirage, não é necessário fazer nenhuma alteração. Então, rockets selecionados, vamos mudar para o modo Air to Ground, apertando o CNM, perdão, o Weapon Systems CMD Forward. E agora no nosso HUD, nós temos aqui uma mira com quatro tracinhos. Esses tracinhos, eles começam, na verdade, aqui nós temos uma linha que ela vai se movimentando ao redor desse círculo. E ele vai indicando a distância de disparo. A partir do momento que ela começar a se movimentar, você já entrou no range de disparo do armamento. Ela pode disparar antes, mas não vai ter precisão. Então, nós temos aqui, se eu não me engano, é uma milha ou duas milhas. Eu não lembro, eu preciso conferir no manual para vocês. Mas nós temos aqui, três quartos, meio e um quarto. E aqui embaixo, nós temos a quantidade de munição disponível. No caso aqui, que são os rockets, nós estamos levando 36 rockets dividido em quatro pods. O Mirage, ele dispara de dois a dois. Então, no caso aqui, eu vou utilizar os pods externos. Ele vai disparar dois rockets por vez. Se eu segurar o gatilho, ele vai disparando todos até acabar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso ataque. Nós temos ali um alvo bem na cabeceira da pista. Nosso Master Arm, né? Tem que habilitar. Podemos esquecer dele. Três quilômetros. Aqui no range, pessoal, ó. 2,5 quilômetros de distância. Ou seja, é a distância aqui que o radar está marcando. É importante, esqueci de mencionar. O radar precisa estar habilitado no modo TAS. O modo TAS, assim que você ativa o rocket, ele passa para o modo Air to Ground, automaticamente o TAS fica habilitado. Nós precisamos ter o TAS habilitado e o radar ativo para você conseguir disparar. Através do radar, ele consegue indicar a distância e consegue te informar quando que você vai poder disparar o seu armamento. Então, vamos lá. Meia. Disparar tudo. Sai de fora. Vamos utilizar os outros pods agora. Vamos utilizar os internos. Estão marcados ali. Pods internos. Existe, pessoal, de diversas formas de vocês fazerem este ataque, tá? Quanto maior o ângulo de ataque que você, em relação ao teu alvo, né? A sua descida. Ah, vou fazer uma descida a 45 graus, 60 graus. Mais precisão você vai ter. Porém, porém, maior a altitude que você vai ter que abordar, vamos dizer assim, o seu ataque. Finalizar o seu ataque, para que você não fique a sua aeronave no solo. Então, vamos lá. Eu recomendo 45 graus. Ah, é um... É um... Uma boa... É um bom ângulo aí para você fazer a sua descida e... É... Disparar contra o seu alvo. Vamos lá. Vou tirar o motor, né? Na descida a gente não precisa de um motor. Opa, foge não. Tá. Eita. Viu? Por isso que é importante. Você vinha uma razão... De descida menor, né? Quase deu um haike. Mas vamos lá. O nosso alvo foi destruído, ok? Então, pessoal. Seguinte. Nós estamos aqui ainda no modo rocket. Ok? E... Opa, bingo eu fui já. Que isso? Nós estamos aqui no modo rocket. E vamos agora utilizar o canhão. Então, o que que eu vou fazer? Vou apertar lá o CNM Neutrão. Vamos lá. Olha só o que que aconteceu. Nós retornamos aqui para o modo padrão, né? Inicial do nosso PCA. E agora, nós vamos apertar aqui, ó. CAS. Que é o modo de ataque ao solo com o canhão. Mas ainda não aconteceu nada, né? Então, nós vamos agora habilitar, apertando a mesma tecla, o processo de ACM de Forward. E olha lá. Nós já temos aqui CAS. E nós temos aqui a nossa mira, indicando a distância para onde ela está apontando. E a quantidade de munição restante em cada uma das duas metralhadoras. Lembrando que elas atiram simultaneamente, né? Outro detalhe. Nós temos aqui o LEN e o RAP. Esses são os modos de disparo. O LEN, ele trabalha numa velocidade... Trabalha numa velocidade menor. Vamos ganhar uma taxa de tiros mais lenta. E outra, uma taxa de tiros mais rápida. Como o nosso alvo ali são carrinhos, né? Alvo sem blindagem agora. Não há necessidade de se colocar uma taxa de tiros alta. Vamos lá. Vamos retornar. Outro detalhe. Para utilizar o canhão, aí sim, nós temos aqui este botão. Que por padrão no Mirage 2000, ele vem com PAR. Mas essa opção, você consegue alterar no menu de configurações na aba especial. Para ele iniciar como PAR, que é rajada. Ou como TOT, que é... Vamos dizer assim, seria o modo livre. No modo rajada, se eu apertar o gatilho, ele vai... Se eu apertar o gatilho, ele vai disparar uma determinada quantidade de munição. No modo TOT, se eu apertar o gatilho uma vez, ele vai disparar uma munição. E se eu segurar o gatilho, ele vai disparar continuamente até acabar. Isso não acontece no modo PAR. No modo PAR, no modo rajada, ele vai disparar a quantidade de munição. E você tem que apertar o gatilho novamente para disparar outra rajada. Outro detalhe importante que nós precisamos para poder utilizar o canhão. Existe o Master Arm do canhão também. Nós temos aqui o geral e este aqui é para habilitar o nosso canhão. E agora sim, agora nós estamos prontos para poder efetuar outro ataque. Nosso radar aqui, ele está 1, está habilitado. O modo TAS é habilitado. Então, vamos lá para cima dos nossos autos. Nós temos ali os carrinhos. O princípio de ataque é o mesmo do Rocket. A nossa mira vai começar aí. Já começou a diminuir conforme a distância. Quando a gente estiver no range. E vamos lá. É, fiz um belo estrago lá embaixo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo aí bem simples. Explicando o funcionamento desses dois modos. Quaisquer dúvidas, vocês podem deixar nos comentários do canal. Que eu vou respondendo a todos vocês aí. Assim possível. Se quiserem deixar sugestões de vídeo. Olha, meu amigo, que eu não sei fazer determinado procedimento. Você consegue gravar um vídeo aí me explicando. Pode fazer a sua solicitação aí. Que ela será atendida. Grande abraço a todos. Bons voos. E vamos pra cima desse 2021. Vamos lá. Alvo na mira. Ui! Bateu na árvore. Esquadrilha vai. Foga, gente. Consegue, gente.